Epitácio e Forrozão Sinônimos Aô, minha galera! Estou deixando o São Paulo rumo à Bahia Em busca da mulher amada Forrozão Sinônimos! Essa é da minha autorinha Quando a solidão aperta, aí já era Tô saindo de São Paulo ao encontro dela Já estou na rodovia, louco de paixão Como a Bahia, coração na mão Eu sei que ela me espera Em Muratirama fui te procurar Em Avelino você não está Vou pra Campo Alegre Preciso te encontrar Alô, Bahia! Tô chegando por aqui Vim atrás de uma linda baiana Que mora aqui Alô, Bahia! Baiana! Daqui eu não saio mais Entrei no chão baiano e pra São Paulo Eu não volto mais Oh, meu amigo Valdício Mangueira Essa é pra você, meu rei Abra apaixonado Quanto a solidão aperta, aí já era Tô saindo de São Paulo ao encontro dela Já estou na rodovia, louco de paixão Como a Bahia, coração na mão Eu sei que ela me espera Em Muratirama fui te procurar Em Muratirama fui te procurar Em Avelino você não está Vou pra Campo Alegre Preciso te encontrar Alô, Bahia! Tô chegando por aqui Vim atrás de uma linda baiana Que mora aqui Alô, Bahia! Daqui eu não saio mais Estrei no chão baiano e pra São Paulo Eu não volto mais Alô, Bahia! Tô chegando por aqui Vim atrás de uma linda baiana Que mora aqui Alô, Bahia! Daqui eu não saio mais Vim atrás de uma linda baiana Que mora aqui Alô, Bahia! Eu não volto mais Miltinho Gravações Epitácio e Forrozão Sinônimos Ó, Forrozão Sinônimos Olha nós aí de novo Bom abraço minha galera aí de remanso Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de eu Tava com saudade de eu Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de ela E ela com saudade de eu Faz quinze dias Eu não vejo meu amor Faz quinze dias que eu estou distante dela O coração batendo igual tambor Acelerado, apaixonado por ela Faz quinze dias que eu não vejo meu amor Faz quinze dias que eu estou distante dela Faz quinze dias que eu estou distante dela Faz quinze dias que eu estou distante dela O coração batendo igual tambor Acelerado, apaixonado por ela Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de eu Tava com saudade de eu Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade dela E ela com saudade de eu Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de eu Tava com saudade de eu Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de ela E ela com saudade de eu Faz quinze dias Que eu não vejo meu amor Faz quinze dias que eu estou distante dela O coração batendo igual tambor Acelerado, apaixonado por ela Faz quinze dias que eu não vejo meu amor Faz quinze dias que eu estou distante dela Faz quinze dias que eu estou distante dela O coração batendo igual tambor Acelerado, apaixonado por ela Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de eu Tava com saudade de eu Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de ela E ela com saudade de eu Olha o soninho Faça um sinônimo diretamente de casa Olha o meu Zezinho Zezinho, gravações Gravações Reptácio e forrazão sinônimos Aô, forrazão sinônimos Ao vivo Direto de casa Alô, meu amigo Elio Nenê no calo, vira beata Noite passada Sonhei com você Sonhei que você era minha E eu de você Eu acordei Abraçando o travesseiro Tava sentindo o seu cheiro Fiquei suspenso no ar Não aguentei A saudade de você Láguas começou a correr Em meu rosto Derramar Não aguentei Não aguentei A saudade de você Láguas começou a correr Em meu rosto Derramar Então chorei 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 De saudade de você Chorei Chorei Com vontade de te ver Chorei Chorei Com saudade de você Chorei 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 Com vontade de te ver Saudade bate no meu peito sobrio Aô, mulher ingrata Chorei 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 Com vontade de te ver Chorei 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 Com saudade de você Chorei 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 Epitácio e Forrozão Sinônimos Oh, meus amigos Hoje bateu a saudade da minha ex-danada Senta aqui, garçom Vamos tomar um comigo aqui, ó Dá um grande abraço, amigo Alex, sai da banda Tricau Comendo água, né? Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela No abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela É hoje que o bicho vai pegar Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Ainda acaba mais um ainda, ó Ainda acaba mais um ainda, ó Ó, bicho ruim É isso, bicho ruim É isso, bicho ruim Tá, tá com saudade da minha ex É isso, bicho ruim É isso, bicho ruim É isso, bicho ruim Tá, tá com saudade da minha ex É isso, bicho ruim É isso, bicho ruim É isso, bicho ruim Um homem traído Na mesa mais escura Um homem traído Não é corno Foi enganado O corno é aquele Que mesmo sabendo Dorme do seu lado Um homem traído Não é corno Foi enganado Se ele foi embora Deixar a sua mulher É um homem honrado E tome cerveja E tome cerveja Até se embriagar Não tem mais mulher Não tem uma casa Pra onde voltar Um homem traído Não é corno Foi enganado O corno é aquele Que mesmo sabendo Dorme do seu lado Um homem traído Não é corno Foi enganado Se ele foi embora Deixar a sua mulher É um homem honrado Epitácio e forrozão Sinônimos E tá chegando a hora Vou te pedir pra casar O nosso amor é lindo Não dá mais pra esperar Me chamem de meu dengo Que eu te chamo de amor Eu lembro muito bem Quando a gente começou Me sinto tão feliz Quando estou do seu lado Assim vamos viver Num casal apaixonado Eu vou falar pra sua mãe E pros seus irmãos E você é dona do meu coração Seu pai já concordou Ele aceitou E disse cuide dela Com muito amor Isso pode ter certeza Sei que vou E tá chegando a hora Vou te pedir pra casar O nosso amor é lindo Não dá mais pra esperar Me chamem de meu dengo Que eu te chamo de amor Eu lembro muito bem Quando a gente começou Me sinto tão feliz Quando estou do seu lado Assim vamos viver Num casal apaixonado Eu vou falar pra sua mãe E pros seus irmãos Que você é dona do meu coração Seu pai já concordou Ele aceitou E disse cuide dela Com muito amor Eu vou falar pra sua mãe E pros seus irmãos Que você é dona do meu coração Seu pai já concordou Ele aceitou E disse cuide dela Com muito amor Isso pode ter certeza Sei que vou Epitácio e forrozão Sinônimo Eu vou me separar Casa eu não quero Nunca mais saber Vou desmantelar E só vou parar De rabar em grau O dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os nomes eu vou dar Pra quem quiser E o dinheiro que sobra Só vou gastar Na farra com cerveja Cachaça e mulher Pra que se casar Se solteira é melhor Pra que ter só uma Se eu posso ter mais Quantas mulheres solteiras Por aí Sozinho eu não vou Ficar nunca mais Eu vou me separar Casa eu não quero Nunca mais saber Vou desmantelar E só vou parar De rabar em grau O dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar Pra quem quiser E o dinheiro que sobra Só vou gastar Na farra com cerveja Cachaça e mulher Pra que se casar Se solteira é melhor Pra que ter só uma Se eu posso ter mais Quantas mulheres solteiras Por aí Sozinho eu não vou Ficar nunca mais Eu vou me separar Casa eu não quero Nunca mais saber Vou desmantelar E só vou parar De rabar em grau O dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar Pra quem quiser E o dinheiro que sobra Só vou gastar Na farra com cerveja Cachaça e mulher Epitácio e forrozão sinônimos Forrozão sinônimos Vou arrumar minhas malas agora Nessa madrugada Tô saindo fora Eu sei que eu vou sair Às quatro horas da manhã Daqui a pouco eu vou embora Vou arrumar minhas malas agora Nessa madrugada Tô saindo fora Eu sei que eu vou sair Às quatro horas da manhã Daqui a pouco eu vou embora Nós construímos uma casa pra morar Mas nada adiantou Nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar Nós construímos uma casa pra morar Mas nada adiantou Nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais voltar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais voltar Vou arrumar minhas malas agora Nessa madrugada Tô saindo fora Eu sei que eu vou sair Eu sei que eu vou sair Às quatro horas da manhã Daqui a pouco eu vou embora Nós construímos uma casa pra morar Mas nada adiantou Mas nada adiantou Nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar É melhor a gente separar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou embora Eu vou embora e não vou mais voltar Reptácio sinônimo Reptácio sinônimos Direto aqui do fundo do quintal Segura meu Zezinho Reptácio sinônimo Reptácio e forrozão sinônimos Oh, forrozão sinônimos Falando de amor Alô, meu amigo Adriano do Rosário História é essa aí, ó Mulher, pega o telefone Por favor, me liga Chega de tanta raiva De tanta briga O tempo passa depressa E a gente também Não consigo mais viver Distante de você, meu bem Mulher, tô cansado de esperar Para de covardia e volte a me ligar Esperei até agora o telefone tocar Vejo que mulher ingrata Ela não vai ligar Toca, toca, telefone Estou em desespero De tanto chorar por ela Já molhei meu travesseiro Se for assim, eu não vou aguentar Esperei até agora o telefone tocar Vejo que mulher ingrata Ela não vai ligar Ela não vai ligar Toca, toca, telefone Estou em desespero Estou em desespero Forrós Forrósão Sinônimos Forrósão Sinônimos Forrósão Sinônimos Filho 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 Te peço desculpas Por tudo isso Filho Pois quando a gente se casou Assinamos o compromisso Filho De nos amarmos E ser fiel Até o fim Mas de repente Tudo desmoronou E chegou o fim Desse nosso amor Filho Não se preocupe não Eu deixei Eu deixei a sua mãe Mas você mora Dentro do meu coração Meu Deus Me diga onde eu errei Procuro entender Mas hoje Nada eu posso fazer Aô Moçada Essa vai pra galera da cachaça aí, ó Um abração minha galera de Burixirama Essa é boa demais menina Um abraço a nossa amiga Donila Filho Te peço desculpas Por tudo isso Pois quando a gente se casou Assinamos o compromisso Assinamos o compromisso De nos amarmos E ser fiel Até o fim Mas de repente Tudo desmoronou E chegou o fim Desse nosso amor Filho Não se preocupe não Eu deixei Eu deixei a sua mãe Mas você mora Dentro do meu coração Meu Deus Me diga onde eu errei Procuro entender Mas hoje Nada eu posso fazer Chega, tô todo arrepiado Eu deixei Eu deixei Eu deixei Eu deixei Eu deixei Eptásfim Forrozão Sinônimos Sou vaqueiro apaixonado, condenado a sofrer Depois que ela me deixou, eu comecei a beber Acabou minha alegria, a tristeza me atropela Este volta pra mim, mulher da blusa amarela Eu tô doente, tô machucado Sem você na minha vida, sou vaqueiro apaixonado Vê-me outra chance, volta comigo Eu não fico sem você, rainha do meu abrigo Eu tô doente, tô machucado Sem você na minha vida, sou vaqueiro apaixonado Vê-me outra chance, volta comigo Eu não fico sem você, rainha do meu abrigo Desde que essa mulher me deixou, eu comecei a beber Acabou minha alegria, é só a saudade machuca Sou vaqueiro apaixonado, condenado a sofrer Depois que ela me deixou, eu comecei a beber Acabou minha alegria, a tristeza me atropela Este volta pra mim, mulher da blusa amarela Eu tô doente, tô machucado Sem você na minha vida, sou vaqueiro apaixonado Vê-me outra chance, volta comigo Eu não fico sem você, rainha do meu abrigo Eu tô doente, tô machucado Sem você na minha vida, sou vaqueiro apaixonado Vê-me outra chance, volta comigo Eu não fico sem você, rainha do meu abrigo Eu tô doente, tô machucado Sem você na minha vida, sou vaqueiro apaixonado Vê-me outra chance, volta comigo Eu não fico sem você, rainha do meu abrigo Eu tô doente, tô machucado Sem você na minha vida, sou vaqueiro apaixonado Vê-me outra chance, volta comigo Eu não fico sem você, rainha do meu abrigo Epitácio e Forrozão Sinônimos Epitácio Sinônimos, direto aqui de casa Vem que ela me avisou que não era pra se apegar Mas rolou amor Sabe, aquela transente e nós dois Pra você só sexo rolou Mas rolou amor Rolou amor Ficou na minha mente, senti Algo especial fora do normal Mas vê que você me avisou que não era pra pegar Que não ia rolar Esse papo de falar de amor É bobagem Que sacanagem Vai, diz Que não é bem assim Que se enganou Que sente algo por mim Vai, diz Que eu sou foda na cama Que na hora H É meu nome que chama Vai, diz Que não é bem assim Que se enganou Que sente algo por mim Vai, diz Que eu sou foda na cama Que na hora H É meu nome que chama É meu nome que chama Epitácio Sinônimos ao vivo Direto aqui de casa, menino Sabe, aquela transente e nós dois Pra você só sexo rolou Mas rolou amor Rolou amor Ficou na minha mente, senti Algo especial fora do normal Mas vê que você me avisou Que não era pra pegar Que não ia rolar Esse papo de falar de amor É bobagem Que sacanagem Vai, diz Que não é bem assim Que se enganou Que sente algo por mim Vai, diz Que eu sou foda na cama Que na hora H É meu nome que chama Vai, diz Que não é bem assim Que se enganou Que sente algo por mim Vai, diz Que eu sou foda na cama Que na hora H É meu nome que chama É meu nome que chama É meu nome que chama E o telefone é 74-999-478230 É só ligar Zezinho Gravações Gravações Epitácio e forrozão Sinônimos Oh, tá forrozão sinônimos Estamos chegando aí, ó Falando de amor Mandou um abração Meu parceiro Giovanni Da Avenida do Meio Deus Eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem ao seu lado Deus Ela é minha vida Estou numa estar atendida Já não sei o que fazer Eu só fico Só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Tenho medo de morrer E volte, amor Volte, vai cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar E volte, amor Volte, vai cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Oh, saudade Arretada de mãe Ultimamente não podemos confiar Nem na nossa própria sombra Porque no escuro Ela nos abandona Deus Eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem ao seu lado Deus Ela é minha vida Estou numa estar atendida Já não sei o que fazer Eu só fico Só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Tenho medo de morrer E volte, amor Volte, vai cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar E volte, amor Volte, vai cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Não podemos separar Alô, fozão sinônimos Falando de amor Alô, meu patrão Eu hoje vou sair Quero encontrar alguém Estou apaixonado Sofrendo sozinho Sofrendo sozinho O que eu estou passando Agora, aqui nesse momento Se hoje estou sofrendo Amanhã pode ser a sua vez É por causa de você Se eu fiz tudo errado Desculpe Foi pra conquistar você Mas você vai pagar Tudo o que você fez Se hoje estou sofrendo Se hoje estou sofrendo Amanhã pode ser a sua vez Se hoje estou sofrendo Amanhã pode ser a sua vez Nossa senhora O peito reggae Nesse sofrimento Nesse sofrimento O que eu estou passando Tudo o que você fez Tudo o que você fez Tudo o que você fez Se hoje estou sofrendo Amanhã pode ser a sua vez Se hoje estou sofrendo Amanhã pode ser a sua vez Assim eu choro Traz mais cachaça aí Traz Epitácio e Forrozão Sinônimos Eu cheguei no forró Conheci uma gatinha Ela mexe e rebola Com o dentinho na boquinha Ela mexe, desce e sobe Vai descendo sem parar Com o dentinho na boquinha Ela bota pra quebrar Desce gatinha, desce gatinha Com o dentinho na boquinha Sobe gatinha Sobe gatinha, sobe gatinha Com a mão na cinturinha Com o desce gatinha Desce gatinha Com o dentinho na boquinha Sobe gatinha, sobe gatinha Com a mão na cinturinha Eu cheguei no forró Conheci uma gatinha Ela mexe e rebola, com o dedinho na boquinha Ela mexe, desce, sobe, vai descendo sem parar Com o dedinho na boquinha, ela bota pra quebrar Desce gatinha, desce gatinha, com o dedinho na boquinha Sobe gatinha, sobe gatinha, com a mão na cinturinha Desce gatinha, desce gatinha, com o dedinho na boquinha Sobe gatinha, sobe gatinha, com a mão na cinturinha Transcrição e Legendas Pedro Negri